Ah, sei, é bem assim, é tão difícil suportar O medo, a dor e essa lágrima no olhar Não sabes mais o que fazer, nem mesmo para onde ir A única certeza é que chegou ao fim Mas se Deus mudou a minha vida, também vai mudar a sua história Deus não deu seu único fio pra morrer por nós em bom outro olhar Derramou seu sangue, carmezim, por você e também por mim Você não nasceu para sofrer, hoje Deus quer te fazer feliz Vai te arrancar do fundo do poço, te reguei, te fazer um vaso novo Vai mostrar pra todos os teus inimigos que eles estevem sempre contigo E hoje eu vou mudar e vou dizer como é que isso foi acontecendo Ele estava caído e derrotado, hoje está de pé modificado E você vai cantar do outro lado E você vai cantar do outro lado E você vai cantar do outro lado O hino da vitória Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor Mas se Deus mudou a minha vida, também vai mudar a sua história Deus não deu seu único fio pra morrer por nós em bom outro olhar Jesus derramou seu sangue, carmezim, por você e também por mim Você não nasceu para sofrer, hoje meu Deus vai te fazer feliz Vai te arrancar do fundo do poço, te reguei, te fazer um vaso novo Vai mostrar pra todos os inimigos que eles estevem sempre contigo E hoje eu vou mudar e vou dizer como é que isso pode acontecer Ele estava caído e derrotado, hoje está de pé modificado E você vai cantar do outro lado E você vai cantar do outro lado E você vai cantar do outro lado O hino da vitória Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor Você é o vencedor Agradecemos a oportunidade Em nome de Jesus